E olha gente, é imprudente. O Cristo, que fica em uma das principais avenidas da cidade, passa por uma restauração depois que foi pichado na Semana Santa. Nós trouxemos isso, bombou no nosso portal de notícias. Muita gente indignada com essa história toda. Rubens Nakatu tá lá no local e ao vivo conversa com a gente. Nakatu, quanto que a Prefeitura vai gastar pra conseguir restaurar o Cristo? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a Prefeitura informou que vai gastar cerca de 5 mil reais pra fazer aqui a restauração do Cristo, como você disse, depois que ele foi pichado na Semana Santa. Como a gente tá vendo aqui hoje, já não tem mais aquela tinta vermelha. Ele foi pichado com uma tinta vermelha tanto aqui na parte da frente quanto na parte de trás. E o pessoal da Prefeitura já trabalhou pra tirar aí essas manchas, né, desse vandalismo que foi praticado aqui no Cristo. Inclusive a gente tem imagens. O pessoal começou bem cedinho a fazer esses trabalhos, né, desde o início da semana. Na verdade, estavam aqui os homens trabalhando tanto lá naqueles andames quanto também aqui na escadaria pra fazer limpeza. E toda essa revitalização do Cristo aqui na Avenida Manuel Goulart, um dos principais pontos de entrada e saída da cidade. Viu, Casagrande? Agora, a Prefeitura informou também que vai aproveitar já toda essa situação pra fazer uma revitalização de toda a área aqui, no entorno aqui do Cristo Redentor. Toda essa parte vai ser reformada também porque disse que a Secretaria de Obras e Serviços Públicos disse que há algumas rachaduras que vão ser restauradas também, né, rachaduras por conta da ação do tempo e todo esse entorno, então, vai ser revitalizado também, aproveitando já esta situação. Casa Grande. Tá certo, na carta, o cartão postal de Presidente Prudente, um dos, né, pra quem chega pela Raposo Tavares e entra na Manoel Goulart, já se depara com essa imagem, por isso que é importante preservá-la. Obrigado pela participação ao vivo de Prudente aqui no nosso SBT Interior, primeira edição. Obrigado. Obrigado.